Deus, nosso Pai, nós apresentamos, meu Pai, ao Senhor, os Seus filhos. Deus, que estou aqui nesta noite, precisando, meu Pai, de uma bênção toda especial. Ter, meu Pai, a cada um de direção, sabedoria, discernimento, ter força. E ter esforço, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, romper em pé, superar, meu Deus, as adversidades, as dificuldades, que o Senhor possa abençoá-los e que, através dessa refeição, meu Pai, eles possam receber bênção do céu. Nós determinamos na vida de cada um deles, meu Deus, a bênção do Senhor, seja na vida sentimental, financeira, física e, principalmente, espiritual, meu Pai. Repreenda todo o mal, mas tendo a certeza que essa alimentação, preparada com amor, pelos Seus filhos, meu Deus, irão subi-los de forma sobrenatural. E o Senhor irá abençoar o homem do Senhor Jesus. Amém, gente? Amém! Gente, que Deus abençoe todos nós. E vamos aí. Muito obrigado, irmão. Muito obrigado. Muito obrigado, irmão. Terrama sobre mim a Tua unção, faz da minha vida uma adoração, enche de amor o meu coração. Terrama sobre mim a Tua unção, faz da minha vida uma adoração, Enche de amor o meu coração.